Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a coça anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas no ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso esquecer O que fizeste por mim Como o alto é o céu Tua misericórdia é sem fim Como o pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Apaga as minhas Apaga as minhas transgressões Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas E as lutas vêm tentando Me afastar de Ti Frieza, escuridão Procuram Me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Preciso de Ti 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 Legenda Adriana Zanotto